Ele tá lá no meio, tá lá no meio. Aham, ele tem mira pra givear. Ele tá dentro da casinha aqui. Tá aí? Aham. Calma aí, vou matar o bot aqui. Tá. Ele correu de novo, né? 20. Estourei. Tá. Tô vendo. 24. 23 White. Matei. Como é que pode ser? Toma filha da puta, velho, jogando. Os caras ficam buffando o bot já. É difícil essa porra, velho. Que isso? Tem cara fightando pra cá, Kink. Você matei o bot? Já matei. Já matei? Tá. Tá. Já tô indo, já, tá? Tá aqui. Também tô. Mataram. Tá. Olha a box ali. Tô vendo. ranking dano. 5K326. 2Kiq 40. É solo. Tô ficando waipaca esse lob, hein? Batei o ped Ó, tem que ir lá do outro lado Vamos bater o ped Tá vindo pra ilha Pode tomar uma outra Não, deve ter, deve ter 50, estou a noite Pra outro Eu dei 50 aqui Matei Calma Muito bom, muito bom Poxa, está ameaçado Tem frutinha aqui, King Pode bater? Aham Fez medalhão no gás Vou lá Ok Cara aqui na frente Em cima da montanha Vou quebrar ele, vou quebrar Boa 80, estourei, 50 White 20, 20 na White Ok Poxa, fiz 10 zappers dele Peguei medalhão Tá, tem mais cara de medalhão Ó, saindo ali Quase certeza É, está atacando o kit Tá na ponte Tem uma aqui, tem uma aqui Aqui ó Tá, tá Tá, mano Meu pai está no ponto aqui Botei no cone Tá, estou com o ponto aqui Max aqui Matei um Tá, é outro cara Ah, não Parece que você tinha matado Você quer uma escarra mística? Podemos jogar de vector Eu já estou de sub-mítica Tá, de boa Tem uma Vector o que? Lendária? Tem uma Tem uma Tem cara fightando pra cá Eu pego Ver se eu consigo dar uma Go-snipeada Alguma coisa Se foda Eu vou só Lançar logo Vai tudo já Eu tenho cinco aqui Matei um É um, é um Tá fight aqui Tem um que vai não Um que vai Ai, tá O cara O do do cara Pode estar querendo reaçar aí Deu tudo ali Finalizei aqui Mano Deu tudo com a linha em cima, acho Não, tá Ele givou Tá aqui, tá aqui Eu tenho certeza Eu vi um cara givando, velho Outro cara, tá ligado? Aham Era o do do cara que eu matei Porque o outro tinha escutado ele aqui Tá aqui não Ele givou Eu vi dois caras givando Sabia que era um Esse Se eu soubesse Tá fightando aqui, vem Matou já Mas que buceta, velho Tá, mais um do ali em cima Tá roxando aqui Deve ter matado Matou, que nocou um Tá Já vai matar o outro aqui Deu full box Matou Não é ruim os caras, tá? Tá B40 Notou com você Calma, o cara tá no pixel premiado Bacana aqui, tio Tá Tem um marotão dentro da casa, tá? Porque são dois Tá, os dois juntos Os dois juntos Juntos? Tá Blandino box Que nem um doente O B costa de um B 3, 4, 17, 1 Tô dentro da casa um 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 Tem aqui um de vida Matei um, matei um Aqui em cima Tchau, carrega na arma Saiu da casa, saiu da casa Pior que não saiu Tô aqui dentro Saiu aqui, sai Nossa, tô batendo gordo Ele tá aqui comigo no pixel Tá aí? Tá, tá Aham, ele tá aqui Ele veio, ele correu aqui pra direita Acho que ele tá aqui na direita Tá Perfeito, perfeito Batei frutinho Tem sniper, sei Tô só com sniper lixo Nossa senhora Pode começar a andar reto Indo pra ilha, eu acho Aham Ah, é Pior que fender Era bom, hein No G Aqui nós já estaria vendo outro cara Pra ruxar Cara de medalhão lá na ilha Ninguém vem no pier, não? Não Ó, cara no pier No pier Do outro lado Acho que ele disparou ali 7-5 na jogadora de futebol verdinha Acho que os stats aqui é igual Tô aqui dentro da casa, tá pra varar a janela Estou, calma Estourei o outro Estourei a... Tá, matei um Um de vida, um de vida Só dá um 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 Matei sniper roxo Tendo tiro aqui pra frente Na ilha? Aham Não, não sei se é na ilha não Meu Deus, vai pegar item É, tá aqui Ali, ó Tá É Estou vilando ali na vaga Vai nascer em cima Quero tentar matar 3 white O cara Nossa, ele tá um de vida Ele tá um de vida É, o cara Ruxou nele Deixa eu pegar aqui 14 white Ai, usei coisa Ele tá full box lá Sai spam Não tem um pixel Não matou ainda, tá? Tá Vou tá saindo do túnel agora Full box Matei, matei um Matei, matei um O cara conversado 48 Full box Full box Tem Matei Eu dei por cima Você deu por baixo Delícia Sai fora Tem um cara no túnel É o Lâmina Ó, tá vindo Dei 30 É um duo Estourei ele 70 no outro Full box Matei Era o cara Doze Mítica Peguei Doze Mítica Tá Tem um cara Que tá aqui embaixo Vamos até achar ele Acho que ele deve entrar Ah, ele tá aí dentro Ah, não Ele tá ali dentro Quer ir? Não Tô tirando pra cá Esse mal que você já sai aí Mano, perca um duo aqui dentro Bizarro Acho que foi nessa fight aqui Vou tentar ver Talvez tenha sido Tinha lá embaixo Não? É, pode ser mesmo Mas vai ter que sair, né? Vai Ah, ele está saindo a porta Vou descer na porta da H.S. Apinei Tô maratando aqui Os dois zniper Fica chamando a atenção Fica chamando a atenção Vai sair Um saiu Sim 75 Boa Tá, eu não vou tomar gás não Ah não Ah não, ele tá aqui embaixo Tem que ter light Boa Baby, calm down Muito cara pra matar ainda 20 pessoas Fazer 42 bomb Matar os 20 mesmo Cara aqui dentro Cara aqui dentro Aham Vem pelo outro lado aqui Probei parede Dei nada De fora Matei, matei um Também não é para a H.S Eu dei 3 de 17 3 de 17 Ele tá preso na boca Boa Me rolou A porra, véi Só clica Nossa, o cara tá morrendo de queda, véi Ai, tem cara Tem cara Sai daqui Sai daqui Dá pra dar os míticos? Bp Bp e os medalhão também Então, chorão Bota Eles nem iam rushar, viu? Bota no cone pra não te atrapalhar E sai da minha box Nossa Nossa, não vai conseguir editar nada Eles tão só pulando King Ele vai me finalizar Ai, que porra, véi Que eu leio, véi Mano, eles é muito ruim, véi Olha a movimentação desse cara Obrigado O cara que tava no meu card Ele é horrível E é tudo seu box, mano Tem que matar rápido Pega o meu card Já vai me curar Em terreno toscano Não vai ter lugar Eu tenho um kit Tá dando dois Peguei três Cagou bala Ah, é Tem cara aqui Tá Se ele me acerta uma snapada Eu paro Depois duro pra nada, tá vendo? Tá bom, ok Vem aqui no loot O jogo é sábio da pra esses caras Mano, os caras tá paetando na real Deixar ninguém se matar, véi Tá aqui nas boxes, eu acho Melhor foi o medalhão, hein Dropei dois agora Dropei um kit também Cuidado O cara tá marcando, véi Tá meio roxando aqui Eu tô coxado aqui É, 27 na azulzinha Dei dois pro tirolob Derrubei um na box Estou aí, estou aí a azulzinha Boa Deu win A azulzinha tá aqui comigo Probei parede, bloquei no cone Ah, saiu Ah, essa árvore Que raiva Eu não consigo sair Fiquei preso na árvore Ele tá aqui comigo Roubei tudo Ele vai descer Sai em Coo box Deu win Champanhe aqui Reditei? Cadê? Tchau Acabou Tem uns caras na base Aqui embaixo Em cima Tem um cara na moita 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 Não, não veio não. Tá, vamos ver esses caras aí de baixo. Você não finalizou o corpo, velho. É verdade. Cara, volta e cura mesmo. Bateu um gordo. Ó, tá boa. Tô te esperando aqui. Tá no cone, vai espalhar o cone. O outro cara tá atrás deles. Vai te dar um minuto, esse. Batei. Um P6. 100. 17 white. Roubei parede, cone, matei. O cara tem um balde de pedra aqui na frente. Não sei se estão aqui ainda. Acho que não. Que isso, velho. Que susto da miséria. Eu tenho um kit. Eu tenho, eu tenho. Ah, eu vou matar. Não é não, velho. Só tô um dominando o ré. Se ele pôr a cara pra você, eu mate. Eu vou subir nele. Tá, vai. Calma, cuidado. Dei bastante na cartãozinha. Tá, tem um do atrás de mim. Roubei parede aqui. 150. Por debaixo. Ah, ele vai morrer pro outro cara. Tô meio snipada. Quase que eu fui. Quase que eu fui. Quase que eu fui. Estarei aqui. Tá. Tá. Estarei um mano aqui, velho. Roubei parede. Dei bot. Matei um. Tá. O do dele tá aqui também. Aqui comigo. Dei bastante. Boa. Aqui na frente. Eu adoro. Pega e vamo. Acho que é o sol. Dei 20. 40. Estarei. 20 white. 29 white pra matei. Acho que tá ali, ó. Tá, tá mesmo. Tô cara aqui, tô cara aqui. 2,17. 40. 15. Vou garantir que eu desce solo. Pega o parede. Tá. Cuidado aí. Isso aí, hein. Matei. Só mais esse. De vida, morreu, morreu. Mata logo, mata logo. Tá tentando. Aí. Boa. Não. Boa. 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 Boa.